Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Agora vamos à notícia. Bruno Rodrigues pode deixar o Cruzeiro? Entenda. Bruno Rodrigues é o grande destaque do Cruzeiro na temporada e desperta interesse de outros clubes. O desejo de outras equipes mostra ao Cruzeiro que é preciso se resguardar para não perder o Camisa 9. Em conversa com uma fonte ligada ao jogador, há sim ofertas pelo atacante, e essas propostas estão sendo analisadas pelo empresário do atleta estrelado. De acordo com a apuração da Itatiaia, Bruno Rodrigues tem o interesse de permanecer no Cruzeiro, mas esse fico depende mais da diretoria celeste. O Cruzeiro tem 33% dos direitos de Bruno Rodrigues. O clube divulgou que detém esse percentual no Boletim Financeiro da Sociedade Anônima do Futebol, SAF. O camisa 9 está emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, e o clube estrelado tem a preferência de compra de outra parte dos direitos do atleta. O camisa 9 está emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, e o clube estrelado tem a preferência de compra de outra parte dos direitos do atleta. E aí, Raposa Nação, contem pra nós o que acharam dessa notícia. Deixem seus comentários e sugestões abaixo e não deixem de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que acontece com nossa equipe. Agradecemos pela sua torcida e até a próxima!